Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei o uso da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, para resolver uma equação polinomial do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nós vamos começar identificando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Os coeficientes normalmente são representados pelas letras A, B e C, sendo A correspondente ao coeficiente do termo em x². Neste caso, temos aqui 1x², então, o A vale 1. O B corresponde ao coeficiente de x. Neste caso, temos aqui 1x, então, o B vale 1. O C corresponde ao coeficiente independente de x. E, neste caso, ele vale menos 42. O nosso próximo passo vai ser calcular o valor do discriminante, o famoso Δ. Ele tem uma fórmula que é assim, B², em seguida, menos 4, vezes A, vezes C. Vamos ver como é que fica a aplicação desta fórmula, neste caso, o Δ vai ser igual. Temos aqui B². O B vale 1. Então, eu simplesmente vou colocar aqui 1². Em seguida, temos o menos 4 da fórmula. Ele multiplica o valor do A, que, neste caso, é 1. E a gente vai multiplicar também pelo valor do C, que, neste caso, é menos 42. Como ele é negativo, eu coloco aqui, entre parênteses, deste jeito. Agora, 1² é 1 vezes 1, que é 1 mesmo. Em seguida, menos 4 vezes 1 é ainda menos 4. E eu vou multiplicar também por menos 42. Beleza? Talvez você queira fazer 1 menos 4, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, este 1, eu apenas repeti. Agora, na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 4 vezes 42 é 168. Se você precisar, verifique. Agora, 1 mais 168 é igual a 169. Então, o discriminante, neste caso, vale 169. Nosso próximo passo vai ser calcular as soluções através do uso da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Temos aqui o oposto do valor do B. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, temos a raiz quadrada do Δ. É por isso que a gente calcula o Δ aqui primeiro. E no denominador, aparece o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica a aplicação da fórmula, neste caso. Olhe para cá. Aqui nós temos o oposto do valor do B. O oposto, no caso de 1. O oposto de 1 é menos 1. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, eu tenho aqui a raiz quadrada do Δ. O Δ, neste caso, foi 169. A raiz quadrada de 169 vale 13, porque 13 é aquele número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dá 169. No denominador, temos o dobro do valor do A. O dobro de 1 é 2. Aqui está. E vamos em frente. Como o Δ foi positivo, ele foi 169, teremos duas soluções reais diferentes. Uma delas eu vou chamar de x₁ e a outra eu vou chamar de x₂. Uma quando eu fizer a continha com mais, outra quando eu fizer a continha com menos. Acompanhe. Menos 1, mais 13. Repetindo. Menos 1, mais 13. Resulta em mais 12. Aqui está. E o denominador vale 2. Pronto. Agora, menos 1, menos 13. Repetindo. Menos 1, menos 13. Resulta em menos 14. Aqui está. E o denominador vale 2. Pronto. Nós já encontramos as soluções e podemos guardá-las aqui dentro do conjunto solução. Veja só como é que eu vou fazer isso. Veja só essa solução. Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão. E menos 14 dividido por 2 é igual a menos 7. Aqui está. Agora, veja essa outra solução. Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão. E 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, o conjunto solução é formado pelos números menos 7 e 6. Isso significa que substituindo o x aqui e aqui por menos 7, colocando os parênteses, tudo bem bonitinho, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é zero. O mesmo acontece substituindo o x aqui e aqui por 6. Você vai ter uma outra expressão numérica cujo valor também será zero. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, no Ceará, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho